A questão foi, essencialmente, recuperá-los do ponto de vista físico. Os dois treinos que tivemos foram essencialmente dois treinos que visaram a recuperação dos jogadores que jogaram mais tempo e tentar depois fazer um trabalho um bocadinho diferenciado, como sempre o fazemos, com os jogadores menos utilizados. Foi um jogo que nos exigiu, que nos exigiu muito, com uma equipa de boa qualidade, em que tivemos mais tempo no nosso meio campo defensivo do que aquilo que gostamos e do que aquilo que foi habitual. E agora tentaremos, dentro daquilo que é esta recuperação e aquilo que tentaremos fazer amanhã, tentar ainda informar os jogadores daquilo que o vamos fazer e, certamente, tentaremos dar uma boa resposta, quer do ponto de vista técnico e tático, quer também do ponto de vista físico, daí os tentados recuperar da melhor maneira. Nós tentaremos, independentemente do sistema tático que possamos usar no jogo de amanhã, tentaremos atacar. Da mesma maneira que o tentámos no último jogo e que tentámos em jogos anteriores, creio que é parte da nossa ideia, tentar construir, tentar ter um jogo atrativo. Tentaremos, contra uma equipa com características diferentes do México, com uma equipa que provavelmente jogará num sistema diferente também do México, mas que é uma equipa com qualidade, que é uma equipa que trabalha junto há muito tempo, tentaremos fazer o melhor jogo possível, sabendo de algumas limitações que temos, mas tentaremos jogar dentro daquilo que é o nosso estilo, sabendo que não nos basta atacar bem, devemos cometer menos erros na nossa fase de organização e, obviamente, melhorar nesse aspecto é importante para o jogo de amanhã. A ideia que temos é tentar apresentar a melhor equipa possível, gerir o jogo da melhor maneira possível. Não há substituições programadas. Estamos a falar que serão os dois únicos jogos particulares que temos e que têm como objetivo também preparar um pouco aquilo que pretendemos vir a fazer em março. Obviamente que parte dessa preparação foi condicionada por muitos e muitos fatores, como sabemos, desde as questões de jogadores que jogam no Japão não poder vir, os jogadores que jogam na China, dois que estavam convocados, não terem sido permitidos para os clubes que viessem. Por isso, torna-se, depois de tudo aquilo que nos aconteceu durante o estágio, obviamente que são demasiados contratempos, para ainda estarmos a pensar nesse tipo de situações. Aquilo que devemos fazer é abordar o jogo da melhor maneira possível, fazer o nosso melhor durante os 90 minutos e depois logo veremos o que fazemos. Eu tenho um princípio que é não pedir aos clubes para gerir os jogadores para quando eles vêm para a Seleção Nacional. Obviamente que nós, quando eles estão ao serviço da Seleção Nacional, tentaremos gerir-los da melhor maneira, em função daquilo que são as nossas ideias e as nossas necessidades, não prejudicando ou não tentando prejudicar, como é evidente, ninguém, neste caso, nem o Tottenham, nem outro clube qualquer. Seleção Nacional